Irmãos, é com muita satisfação que eu realizo o desejo de gravar mais um CD de hinos e louvores e súplicas ao nosso grande Deus. No eterno lar, onde Ele entrou, fará entrar os santos seus. Confia, promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Brevemente em nuvens retornará o nosso grande rei. Jesus, órfãos, não nos deixou, enviou o Consolador. Por imenso amor, nos abençoou com vida eterna e esplendor. Confia, promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Brevemente em nuvens retornará o nosso grande rei. Quão doce é saber que Jesus nos deu fé a fim de andar. Pela sua senda de paz e luz, até o breve seu voltar. Confia, promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Confia, promessa Jesus nos fez, convosco sempre estarei. Sinto a voz tão meia, de Cristo redentor. Que sempre me consola, com seu sobrinho amor. A paz dos vertejantes sempre me guiará. Com seu cajado santo me apacentará. Amigo seu meia, meu Salvador Jesus. O seu falar sublime, da compreensão de luz. Quero aos pés do Mestre. Quero aos pés do Mestre continuamente estar. Quero nos seus conselhos sempre me derrubar. O meu divino Mestre fala com ansiedade. E traz a minha alma, grande consolação. Em todas as angústias, na prova morador. Sinto a minha alma, grande consolação. A voz do meu Senhor. Sinto a minha alma, grande consolação. Sinto a voz divina, do meu fiel pastor. Que sempre me ensina, com infinito amor. A sua face um dia, na glória eu terei. Na bem-aventurança, na glória eu terei. Sinto a minha alma, grande consolação. Sinto a minha alma, grande consolação. Com infinito amor, grande consolação. Com infinito amor, com infinito amor. A sua face um dia, na glória eu terei. Na bem-aventurança, regozijarei. Na bem-aventurança, regozijarei. Na bem-aventurança, regozijarei. Na bem-aventurança, regozijarei. Neste mundo somos peregrinos. Nosso lar é a pátria do bom Deus. Que alegria já sentimos. Que um dia entrar nos céus. Lá no céu cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Sempre por fé, como irmãos andemos. Esta vida breve vim dará. Se fiéis permanecemos. Deus a glória nos dará. Lá no céu cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Preparados nós esperaremos. A Jesus unidos em amor. E com ele entraremos. Na cidade do Senhor. Lá no céu cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Todos juntos louvores ao Senhor. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Jesus em grande esplendor. Deus em grande esplendor. Seu forte braço me susterá. De todo mal me defenderá. Glória, aleluia, contemplarei. Face a face. Face a face. Ó meu Senhor. Então igual a ele serei. Do seu glorioso mar de esplendor. Glória, aleluia. Santo é o Senhor. Três vezes santo. Três vezes santo. E rico em amor. Vivo seguro. Em seu poder. E este mundo. Posso vencer. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Contemplarei. Face a face. Ó meu Senhor. Então igual a ele serei. Do seu glorioso mar de esplendor. Glória, aleluia. Amo ao Senhor. Quero ser vindo com todo fervor. Em sua glória eu entrarei. E junto aos santos habitarei. Glória, aleluia. 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 Louvarei ao bom Jesus O santo redentor Sua poderosa mão Veio me libertar As promessas cumprirá Pelo seu grande amor E por graça no seu reino irei morar Glorifica o bom Jesus Santo e fiel Senhor Eu me alegro em sua lei Sempre me asseguirei Nada pode me deter Vivo em seu amor Seu querer inteiramente aceitarei Ó Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho Pelo teu ensino Sou neste mundo Um peregrino Já me fizeste Cidadão dos céus Vivo alegre Vivo alegre Enfastecido Nada receio Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste Já me fizeste Cidadão dos céus És minha força És minha força E segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança E confiança Já me fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus Já me fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus Cidadão dos céus Os talentos Jesus nos tem dando Dons celestes E grande valor Nós devemos com todo cuidado Cranjear-nos servindo ao Senhor Cranjear, crânjear nos talentos Sobre o mundo o Senhor nós porás Vigiar e estar sempre atentos Eis que ele e a porta está Se em tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar Erdarei os seus bens permanentes No repouso da glória sem par Cranjear, crânjear os talentos Sobre o mundo o Senhor nós porás Vigiar e estar sempre atentos Eis que ele e a porta está Dirigentes obreiros sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fluir Cranjear, crânjear os talentos Sobre o mundo o Senhor nós porás Vigiar e estar sempre atentos Eis que ele e a porta está Oh irmãos a Deus devemos Nossas faltas confessar Ele tem misericórdia Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Ocultar jamais devemos Nossos erros ao Senhor Confessemos nossas faltas Confessemos nossas faltas Pois é grande o seu amor Ele tem misericórdia Ele tem misericórdia Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Nossa voz em oração Com fervor e humildade Com sincero coração Cristo por nós intercede Ele é o nosso mediador Oh irmãos não ocultemos Nossas faltas ao Senhor Pelo sangue do conceito Deus nos quer justificar Nossas vestes sempre brancas Nossas vestes sempre brancas Poderemos conservar Confessemos nossas faltas E deixamos todo o mar E ao fim receberemos A coroa eternal Não mais oprimidos seremos Na volta do nosso Senhor A voz esperada ouviremos Ouvindo e dirá o Salvador A vida eterna com glória A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Não mais perseguidos Não mais perseguidos seremos Na volta do nosso Senhor Deixando este mundo iremos Ao céu nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa Naquela cidade gloriosa Lugar de eterno esplendor A herança divina preciosa Teremos de Deus criado A volta de Cristo glorioso Será com poder esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor E iremos então, ó querido Desfrutar a herança eterna Pois Jesus nos dará A coroa real No auditoso lar celestial Sempre a Cristo fiéis Nós seremos Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderemos bons frutos lhe dar Sempre fez de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus a armadura Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santa e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fez de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos Finalmente diremos Combatemos, guardamos a fé E o nosso amor Na presença de Deus Na presença de Deus Reunidos E veremos Na presença de Deus Reunidos Seguiremos o nosso Senhor Seguiremos o nosso pastor Seguiremos o nosso pastor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso pastor Santo, 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 santo Deus onipotente Sempre alegremente A Ti exaltarei Santo, santo, santo Deus onipotente Deus onipotente Deus onipotente E onipotente Eu te honrarei Eu te honrarei Santo, santo, santo Santo, santo Todos os remidos Com louvor Te adoram Em todo lugar Anjos e arcanjos Cantam reunidos Todos se prostram Para Te adorar Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus de amor piedoso Teu fulgor excelso Teu fulgor excelso Não pode o homem ver És três vezes santo Todo poderoso Todo poderoso Justo e sublime Fonte do saber Em nome do nosso Redentor Oramos Oramos a Dio Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Com Teu calor, com Teu divina luz Visita-nos, Deus e os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor, o Teu Consolador Conforta o sangue dos Teus Com fé nós prostramos, ó Senhor Em santa adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos dos céus Ó Pai nos encontram Amém 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 Obrigado.